Rapaz, mas aí você falando aí, vendo o pensamento, então você pode considerar que a semente é um chip, então? Pedro, sem dúvida nenhuma, até muito usado esse termo aí no mercado, as próprias universidades hoje estão usando esse termo, mas por que se considera a semente um chip? Porque de fato ela traz um pacote, um conjunto de tecnologias, de benefícios, de valores envolvidos. Para você ter uma ideia, a semente traz a genética, que é o principal ponto. Dentro da genética, a gente tem o potencial genético, então eu tenho variedades que tem o potencial de produzir 70, tem materiais que tem o potencial de produzir 100 sacos. Então traz esse potencial, traz o ciclo, então a gente tem materiais aqui, pensando no sudoeste goiano, com 100 dias de ciclo, eu tenho materiais com 130 dias de ciclo. Isso é importante na hora de colher, para o cara manejar a colheita dele, certo? Eu tenho materiais resistentes a determinadas raças de nematóide, de cisto principalmente, que é um problema muito regionalizado aqui, e eu tenho aspectos morfológicos que estão ligados à genética. Segundo ponto, tecnologia. Então dentro da semente tem a tecnologia. Hoje a gente tem a principal tecnologia do mercado, a intacta, que traz resistência ao glifosato, que já tinha na RR, e as principais lagartas da cultura. Ainda tem a soja RR, que tem apenas a resistência, apenas, fez a revolução na agricultura, mas uma grande relevância aí é a questão da resistência ao glifosato. E tem uma tecnologia nova vindo aí, com tolerância à seca, que é a HB4, sabe? Sem contar outras várias que estão vindo aí. E também tem todo o arcabouço aí, que está relacionado ao tratamento industrial de sementes. Por que eu falo tratamento industrial? Porque esses benefícios do tratamento de sementes são muito potencializados e a garantia de qualidade e a segurança do tratamento industrial é muito maior. Então o tratamento traz produtos fungicidas, produtos inseticidas, nematicidas, inoculante, complemento nutricional, né? Então eu tenho complemento de micronutrientes principalmente, polímeros e o grafite. Então se eu listar tudo isso aí, Pedro, é no mínimo 10 benefícios, 10 valores, que estão sendo traduzidos ali no chip, que é o que a gente chama de semente. É, e completando aí que o senhor falou isso aí, quando somado com o TSI de qualidade, que o TSI é o tratamento de semente industrial, que é feito por máquinas ultramodernas, com uma precisão altíssima, né? Sim. Porque até fiz uns vídeos aí no meu canal aí sobre tratamento de semente, onde eu mostro como que é feito o tratamento on-farm, que é aquele tratamento tradicional feito nas fazendas. Mas a gente tem o TSI, que é o tratamento de semente industrial, que ele dá outra dimensão para o negócio. Então, pensa que é uma máquina ultramoderna que está fazendo o tratamento de semente na dosagem exata do produto que ela tem que cair. Então, somado às tecnologias embarcadas de genética, de resistência e tolerância e as outras pragas, o TSI potencializa ainda mais esse ganho do produtor rural na lavoura como um todo, né, Gleirão? Sem dúvida nenhuma. O tratamento de semente foi introduzido aí no mercado em 2010, mais ou menos. Hoje, aqui no sudoeste Goiânia, a gente entende que aproximadamente 65% dos agricultores estão utilizando sementes tratadas industrialmente. Que além desses benefícios aí na segurança da dosagem que o Pedro falou, muito relacionado à tecnologia de aplicação, pra você ter ideia, a máquina de tratamento de semente chega a usar tubos de transmissão que são usados em máquinas cirúrgicas, né? Então, pra você ter ideia da precisão... Precisão cirúrgica mesmo. Isso, e pra quebrar a gota, a gota do tratamento ali, da cauda, os atomizadores, pra você ter ideia da precisão que é envolvida. Além de tudo isso aí que o Pedro falou, tem a grande vantagem do agricultor receber o big bag ou a sacaria pronto pra plantar. Então, é o famoso abra e plante, né? É, por enquanto ele já tá tendo que jogar o grafite, né? Mas daqui uns dias não vai ter nem grafite mais que tem que jogar. Sim, sim. Muitas sementeiras hoje já estão oferecendo a semente grafitada, né? Que dá o benefício aí de fluidez, de plantabilidade... Dentro da plantadeira. Dentro da operação do agricultor na fazenda. Fantástico, Guilherme. Guilherme, e... Bom, você falou das tecnologias aí de intacta, fantástico. Eu lembrei também uma que vem aí, que inclusive eu fui AT no projeto lá, trabalhei um tempo, que foi a plataforma Enlist. Sim. Também que vai vir aí logo mais, que é a tolerância. É uma plataforma de tecnologia que vai vir a planta tolerante ao 2,4D, ao glifosato e ao glufosinato. Legal. Que vai dar um controle... Ainda maior. Gigantesco, maior, principalmente na pós-emergência de plantas aí daninhas. Sem dúvidas. Guilhermão, mas...